Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. O Espanenca, o Manume João Blanco e estou na companhia dos habituais João Gil e Miguel Rocha. E antes de começarmos a falar do Clássico e tudo aquilo que se quer falar, tudo aquilo que nós queremos falar, exceto o Gil, que às vezes não apanham mais coisas, tipo o Lacodimos, mas ele também nos há de falar sobre isso. Quero primeiro falar-vos de todo o rebranding que está acontecendo no projeto neste momento, que aconteceu hoje, segunda-feira, dia 10, em que vamos lançar este episódio e falar um bocadinho do Clássico e da Liga. Portanto, o projeto, o Espanenca, portanto, digamos, o guarda-chuva de todas as outras iniciativas, passará, e já passou, a ser 78. A equipa vai ser a mesma, aliás, até cresceu um bocadinho com isto tudo. Explico melhor todo o processo de transformação e o que é que isso implica. Não tens que sair hoje na nossa newsletter. Não letrei vírgula, porque agora também mudámos o nome da newsletter, porque vão haver mais. Lá está, e também é importante haver essa distinção. Aqui, quanto ao nosso pequenino estaminé, é chamado podcast do Espanenca, uma coisa que fez 3 anos no último sábado, portanto, também estamos aqui em jeito de festa. Para o Gil, é mais um dia normal que ele só veio aqui ao Estaminé em Agosto, e umas vezes por Árdicas, um pouco antes disso. Mas, aqui, quanto ao Espanenca, o que é que muda? Aqui o designzinho, quem está a ver com a imagem sabe que está aqui uma moldura, toda pipi e coisas que o Rocha não tem imagem, como sempre, porque está no estrangeiro, está em Itália. Pá, lá está. Eu acho que a principal coisa deste rebranding, para além do conteúdo, é muita parte estética. E isso, lá está, deve-se a grande trabalho de uma equipa, que consiste no José Reis, no Matheus Lourenço, no Inchão Lachman, que estão a ter um grande trabalho nessa parte estética, e acho que era um upgrade necessário. E, portanto, vamos a isso. Vai ser conteúdo novo, vão ser iniciativas novas, o projeto está a crescer, tanto em números de público, como em números de malta a criar conteúdo, e acho que vai ser um boom muito bom para todos nós, e da forma como discutimos futebol. Por falar em discutir futebol, vamos falar do que interessa, vamos falar de Togão, começaremos pelo clássico da última sexta-feira, no qual o Benfica apanhou do Porto em casa. E Gil, se amas o Benfica apita, é caso para dizer, se o Porto sem laterais vai à luz, não apita, mas faz o quê? Faz o que o Porto faz sempre, quando joga contra o Benfica, mas já lá vamos, deixa-me só, tu mandaste aqui várias farpas ao longo desta introduçãozinha um pouco mais estendida do que o normal. Olá a todos, em primeiro lugar, começar por dar os parabéns ao Spanenka, que agora se vão passar a chamar a 78, como tu muito bem fizeste referência. E já lá vou ao Vlaco Odimos, também não gostei disso. Nem a malta dentro do projeto percebe o rebranding. Os Spanenka vão continuar a existir, Gil. Só que aqui no nosso Sabiné. Exatamente, só que agora vai... O que engloba tudo, que tu até chamaste guarda-chuva, poderias ter chamado Sexta da Páscoa, por exemplo, acho que seria mais adequado ao timing. Mas, sim, o que vai englobar-se vai-se passar a chamar a 78, mas o que o nosso podcast, connosco, vai continuar a ser o Spanenka, pronto. Mas, retomando o assunto que nos traz aqui hoje, o clássico, lá está, o Benfica teve um... um pré-match, vá, um pré-jugo. Dos melhores que eu já ouvi, aliás, eu não estive lá, mas pelo que eu fui podendo acompanhar, imagens, relatos, etc. Foi uma coisa espetacular. E como foi a melhor parte da sexta-feira, foi o pré-jugo, porque a partir do apito inicial do Artur Soares Dias, acho que foi aí que começou o descalabro e o desastre do que foi este jogo, que para mim foi, mais uma vez, um jogo em que o Benfica se mostrou apático. Parecia... eu não consigo explicar, mas os jogos contra o Porto parece que o Benfica fica mole, fica desinteressado do jogo, apático, como eu já referi, sem intensidade. Eu não consigo explicar o porquê, porque já vi 40 e tal jogos, aliás, todos os jogos que o Benfica fez esta temporada, e não consigo perceber porque é que este é o único jogo em que isto acontece. Sinceramente, já no primeiro jogo com o Porto, na primeira volta, também notei isso, só que lá está o Porto, ficou reduzido a 10 unidades ainda cedo, portanto depois não se notou tanto. Mas eu não consigo perceber qual é o... qual é o quesinho que o Benfica tem com o Porto, mas isto parece-me acontecer sempre. Já mudámos de treinador, já mudámos de jogadores, já mudámos de presidente. Não consigo perceber o que é que é preciso mais mudar, se calhar é a mesma mentalidade dentro do clube. para se começar a encarar estes jogos como o jogo, porque na realidade, vamos ser sinceros, para o Porto este é o jogo, este é aquele jogo do campeonato que eles não querem nem por nada perder, que eles vão lutar com todas as suas forças até ao fim. E eu sinto que no Benfica os jogadores, não os adeptos, porque os adeptos têm essa mesma sensação. Eu falo por mim e por muita gente que conheço, obviamente. Mas os jogadores e a estrutura parece que é mais um jogo, como se fossem jogar contra um Aroca, ou um Rio Ave, parece que é mais um jogo para o Benfica. E não devia ser mais um jogo. Este aqui é o jogo contra o nosso maior rival neste momento, pronto, para o menos podem falar do Sporting. Mas neste momento eu acho que o nosso maior rival é o Porto, nos últimos anos. E acho que com razão, depois tu também poderás dizer alguma coisa sobre isso, mas acho que tem razão. E pronto, olha, para já vou-me ficar por aqui. Já vamos entrar no jogo. Deixa o Rocha falar um bocadinho. O que é que acha sobre isto? Sutilíssimo, Gil. Já agora, isto é engraçado, porque nos últimos quatro anos eu achava que o principal rival do Sporting era o Porto. Já estás a pegar nisso. Mas, ainda tanto, antes de passar ao Rocha, acredito só fazer uma pergunta também em estilo de picardia, que é, com este desire de Roger Schmidt, e já que temos uma altura de Páscoa, queres que ressuscite Jesus? Para mim, desculpa, era para mim? Sim, 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 era para ti. Ok, ok, ok. Se quer ressuscite Jesus... Não sei se és religioso. Sou, sou, sou. Foi boa essa. Pá, agora Jesus também não sei onde é que anda, se ainda está no Fenerbahçe ou não. Mas, epá, deixa lá estar o Jesus onde está. Não é um jogo que vai definir uma época, espero eu. E estou confiante que o Roger Schmidt até agora não nos tem dado quaisquer razões de preocupação. Aliás, tem-nos dado muitas alegrias. E, como é óbvio, não é por um jogo que um treinador vai do céu ao inferno. Pelo menos é o que eu espero. Não é por morrer uma andorinha que teu amigo é, não é? Muito bem. Ora bem, Rocha, sendo que, mesmo com esta vitória, o título continua a ser, pá, acho que uma miragem, porque estão a sete pontos ainda, gostaria de perguntar como é que foi vencer os futuros vencedores da Champions, pá. E se criam eles, e se criam eles. É pá, vencer o Benfica, primeiro, antes de mais, eu quero dizer que este não é um resultado surpreendente. Queria recordar aqui uns episódios atrás, o que nós estivemos a falar sobre a eliminatória da Champions, e quando eu vos perguntei, por causa da eliminatória do Nopos contra o Milan, se vocês achavam que o Benfica, mesmo estando melhor que o Porto, ganharia o Porto, eu na altura disse que não, e era precisamente por estas razões. O Benfica, estando no melhor momento que o Porto, não é nem de perto nem de longe, óbvio, que vai ganhar o Porto. Pelo contrário, eu acho que o Porto, seja o Benfica ou o Sporting, entre para todos os jogos como favorito, precisamente pelo que o Gilas estava mesmo a dizer, pode mudar o treinador, pode mudar os jogadores, mas a mentalidade não muda, isso é uma coisa intrínseca no clube, e eu posso-vos garantir, da minha experiência de vida, que ainda não é muita, mas dos jogos que já vi, e do que percebo do Porto, o Porto tem 1% de chance de sair humilhado de qualquer jogo na luz. Não há outra forma de dizer, é impossível o Porto ser humilhado na luz, é impossível. E isso viu-se neste jogo. O Porto acaba por ser muito superior nas questões mais importantes do jogo em si. Nestes jogos em especial, o Porto parte muito para cima, faz uma pressão bastante alta, e é precisamente aí que ganha o jogo. O Porto entra com tudo, entra a matar, não deixa o Benfica respirar, algo que o Benfica está bastante habituado a esta época, e portanto, voltando à tua pergunta, como é que ia ganhar este Benfica, que eu te diga que é normal, e isso ser normal, não faz com que o Porto passe a ser favorito ao título, ou que o título seja mais possível, não, nada disso, é uma questão deste jogo em específico. O Porto ganhar este Benfica é uma coisa normal. Agora, quanto ao campeonato, isso obviamente que continua muito difícil, não é um jogo que vai mudar as contas do campeonato, nem a consistência do Benfica nestas 27 jornadas, ou o que é que já foi. Portanto, nada disso obviamente que muda. Agora, o Porto ganhar o Benfica, para mim é normal, e é bastante expectável. Muito bem, confiante, confiante, acho que. Bem Gil, se quiseres começar a atribuir culpas da derrota, se é mentalidade, se é o Velacodimos, quem jogou bem, quem jogou mal, se foi o Schmidt que inverteu a tática toda, se é o Enzo por ter batido no peito, é o quê? Pronto, hoje não vou crucificar nenhum jogador, porque aliás, acho que o que teve mal no Benfica foi coletivo, não foi individual, mas já lá vou. Gostava antes de dizer, fazer uma análise em si, ao que foi o jogo, porque acho que saltámos um bocadinho essa parte, e se calhar ir um bocadinho a nível mais de tática, o que aconteceu, o Rocha falou da pressão alta do Porto, eu acho que isso aí foi uma das razões para o Benfica perder este jogo, acho que foi a inteligência do Sérgio Conceição na forma como faz a pressão, e que eu já tinha visto no primeiro jogo da primeira volta, uma forma muito parecida de pressionar, mas naquela ocasião o Benfica viu-se reduzido, viu-se reduzido, não, viu-se com mais um jogador em campo a partir da meia hora, portanto foi mais fácil se calhar contornar essa pressão alta, mas parece-me que o Conceição subiu o Otávio para fazer uma marcação completamente em cima do Chiquinho, que é para onde costuma sair o Benfica a jogar, e depois disso o Benfica não teve mais ideias, o Roger Schmidt não teve mais ideias para fazer a saída de vôlei, eu acho que isso prejudicou muito o Benfica, porque depois era obrigado a passar para o Vlaco Odimos e para sair o gestão para a frente, e já sabemos como é que é o pontapé de Boliz, ou o gestão para a frente do Vlaco Odimos, é algo completamente sem nexo, só para aliviar a bola, e depois os centrais do Porto são fortes no jogo aéreo, estava lá o Gonçalo Ramos sozinho contra dois, e pronto, o Porto ganhava o primeiro o Ressalto e as segundas bolas todas, porque lá está o meio-campo do Porto estava muito agressivo com o Ibeb, o Gruites e o Otávio estavam muito mais agressivos do que o meio-campo para dois do Benfica com o Chiquinho e com o Florentino que ainda por cima tinha amarelo, e portanto não podia ir muito ao contacto e não poderia exagerar nos desarmes, porque poderia haver um segundo amarelo e aí seria pior, seria expulso. Portanto, acho que começou logo por aí, o Schmidt preparou mal a saída de bola, o Porto já tinha feito isto no Dragão e por isso eu não consigo compreender como é que o Schmidt não se preparou melhor, como é que ele ao intervalo não altera qualquer coisa, não diz, por exemplo, ao João Mário para baixar, para vir receber mais bola, para tentar confundir as marcações dos laterais do Porto, o João Mário descende, se calhar o Vendel neste caso que estava na marcação não subiria tanto, já ganharia o Benfica mais um homem para fazer a saída de bola, poderia ser diferente, eu não consigo compreender como é que o Schmidt não terá transmitido destas ideias para dentro do campo porque o Vendel fica exatamente a tentar sair da mesma forma e a falhar da mesma forma. Quanto ao jogo do Porto, isto é o que mais me surpreende, é que o jogo do Porto não é um jogo difícil de compreender, não é um jogo parece-me difícil de parar porque toda a gente conhece o jogo do Porto este ano, é Diogo Costa bola para a frente, os pontas de lança são muito fortes também no jogo aéreo, conseguem tocar para trás, os médios ganham as segundas bolas e está criado um desequilíbrio. Chamar aquilo do Diogo Costa um pontapé para a frente? Não, o Diogo Costa se não foi o melhor homem em campo, circular bola não sei quem foi. Não, desculpa, eu expressei mal, eu não queria dizer um pontapé para a frente no sentido de Alcalhas, claro, vi lá muitos bons passos do Diogo Costa, isso é uma das características melhores dele. Para mim, a jogada que foi mais vezes característica do clássico era o Diogo Costa a meter bolinhas de chocolate ou amêndoas de pás como quiserem para o Manafá, o Manafá a receber mal e isso é lançamento para o Benfica. Pronto, mas o jogo do Porto era este, basicamente, era tentar apanhar as costas dos defesos do Benfica que estavam muito subidos e se não conseguissem ganhar as costas amorteciam e os médios, o meio campo ganhavam completamente a segunda bola e o Benfica não tinha hipóteses de frear transições em cima de transições. e até o golo que é anulado por 6 centímetros é uma transição desse género. Pronto, e foi basicamente isto que eu vi a nível tático do jogo. Quanto a culpas também me pediste para falar um bocadinho sobre isso. Eu só pedi para falar sobre isso se quiseres falar tático. Não, vim trazer um bocadinho porque há bocado não acho que não agredei suficiente isso. É para enriquecer aqui um bocadinho a conversa também. Mas lá está, não vou culpar assim, não vou dizer muita gente, vou só dizer que abaixo do mau acho que o Gilberto teve apesar de o Gilberto ser se calhar aquele jogador adorado pelos adeptos mas teve ainda abaixo do que os outros jogadores tiveram. Por exemplo, lembro-me daquele segundo golo do Porto que foi anulado em que o Gilberto está completamente mal colocado os apoios completamente trocados e que permitem ao Galeno receber entre linhas e nem sequer ter oposição do lateral portanto, esse aí foi um erro gritante do Gilberto a nível de posicionamento. Vi também aquela situação em que o Gruites derrubou o Rafa e depois vai ver amarelo e o Gilberto vai para cima do Gruites fazer não sei o que algo que não faz sentido nenhum porque o jogo não estava a pedir aquilo não estava a pedir quesilias e o Gilberto vai ver um cartão amarelo que poderia ser mais tarde importante por exemplo para travar uma transição e fica logo condicionado portanto é o Gilberto por acaso chateou-me um bocadinho se calhar foi dos que menos gostei o Vlaco Odimos já que tu tanto falas dele a única coisa que eu posso criticar o Vlaco Odimos neste jogo é os que estão para a frente sem nexo porque o resto acho que de sair dos postos esteve bem nos gols não tem culpa nenhuma impossível fazer melhor são debates colocadíssimos e portanto é a única coisa que eu vou para o Vlaco Odimos Muito bem Rocha porquê que Sérgio a Conceição devia ter uma estátua no Vaticano e como é que o Porto conseguiu-se a superior ao Benfica? O Conceição devia ter uma estátua precisamente por ter conseguido ganhar este Benfica com a equipa que nós temos e ir ao Estádio da Luz sem os dois principais aulas laterais titulares E um dos principais laterais titulares ser o Zaidou também já diz muita coisa Exatamente e o que jogou na lateral direita ser um Manafá que este ano deve ter cerca de 5 jogos pela equipa B um João Mário que entrou e jogou 15 minutos e lesionado um Rostak que também estava tocado um Evan Nilsson que já não joga há meses lesionou-se duas vezes seguidas e depois temos jogadores como o Otávio que conseguiram recuperar de roturas de ligamentos em 3 semanas e estão a um nível altíssimo ou um Taremi que se anda a esfolar a época toda para jogar os minutos que já joga ou um Galena até que ganha uma importância também extraordinária também devido a muitas estas lesões ou a uma dupla de centrais com uma média de 38 anos ou 39 é uma combinação de fatores que fica mesmo muito difícil compreender como é que o Porto ganhou e fica e a única explicação é o Conceição eu acho que a melhor forma de toda a gente perceber é ver a reação do Conceição no fim do jogo não há um treinador do mundo um treinador do mundo que reaja a uma vitória como o Conceição reagiu na sexta-feira o Conceição é que nem é a reação ao golo nem ao primeiro nem ao segundo nem a reação ao apito final nem o celebrar com os seus próprios jogadores o Conceição ir já no momento em que os jogadores já se tinham despedido despedido e de cumprimentar os adeptos já estavam a fazer a roda e o Conceição pá daqueles momentos que só o Conceição é que tem é começar a bater no peito da forma que ele bate até os próprios jogadores ficam a olhar para ele tipo o que é que este louco está a fazer é a única coisa que explica como é que o Porto consegue ganhar o Benfica porque os jogadores sentem aquilo os jogadores são influenciados pelo treinador não só num aspecto tático que obviamente o Conceição dá um banho de bola a muitos treinadores também nesse aspecto mas a questão emocional toda a emoção que o Conceição mete no jogo isso transmite para os jogadores e os jogadores verem aquilo no fim de um jogo contra um rival que levava mais de 10 pontos de avanço verem a forma como o Conceição vai festejar com os adeptos epá eu tenho 100% da certeza que os leva a acreditar que ainda é possível ser campeão sermos campeões mesmo que isto na realidade seja muito difícil mas os jogadores acreditam naquilo e os jogadores acreditarem nisso é que faz com que os adeptos tenham pelo menos a consciência de que mesmo sendo muito difícil os jogadores vão lutar e vão jogar cada jogo com o acreditar que podem ser campeões e portanto mesmo só essa a única explicação que eu tenho para o Porto conseguir ganhar este jogo na luz é o Sérgio Conceição lá está a questão tática também muito importante a pressão alta que o Porto faz em jogos em jogos desta dimensão como o Gil estava a dizer já não é a primeira vez a verdade é que resulta sempre porque se borram todos a sair a jogar porque o Porto faz uma pressão inacreditável também temos jogadores muito inteligentes a pressionar seja o Tarem e o Galeno o Pepe o Uribe então principalmente sobe muito no meio campo até mais do que a sua posição pede o Otávio que tem um estilo de pressionar um pouco à queima mas resulta na maior parte das vezes o Otávio não é jogador de fazer contenção mas a verdade é que a queima com que ele pressiona é bastante boa porque é veloz é rápido é ágil e portanto mesmo que um jogador passe por ele com um passo lateral ele vai logo a seguir atrás do gajo que recebeu a bola e portanto lá está é tudo isso que é incutido nos jogadores que faz com que o Porto consiga ganhar estes jogos agora qual é a parte mais negativa é que nem em todos os jogos é possível ter esta motivação esta de ir jogar contra o primeiro lugar que está a 10 pontos na sua casa que se nos ganharem o mais provável é serem campeões isto não é possível arranjar para todos os jogos e essa essa é a magia do Sérgio Conceição também por em épocas passadas com um platelo também não muito evoluído ter conseguido incutir esse querer em 99% dos jogos durante a temporada esta temporada isso não aconteceu muitas vezes o exemplo mais fácil é o jogo em casa contra o Bruce mas depois há sempre um bounce back lá está é exatamente isso é pegar nessa derrota que foi completamente vergonhosa e ir espetar o mesmo resultado na casa do adversário e portanto não há muito mais que eu possa dizer como disse há bocado isto não altera a questão da grande vantagem que o Benfica tem nem a enorme consistência que tem vindo a ter ao longo da temporada mas deixa-me com acreditar que vamos acabar muito mais perto do Benfica do que se pensa muito bem para fecharmos aqui esta questão clássica Gil a luta pelo título estás incomodado? Deixas de ter sono à noite? Como é que é? Olha deixei de ter sono à noite no dia em que aconteceu o clássico no dia não na noite obviamente após o clássico nessa noite sim fiquei com aquela azia normal acho que não magoá ninguém eu dizer isto mas confio a partir daí confio plenamente nesta equipa que já jogou 40 e tal jogos quase 50 e não mandou enganar nestes 50 jogos que jogou e este é que foi a verdade portanto eu acredito que o Benfica vai já vai já responder positivamente contra o Inter e espero com uma vitória e depois no retomar do campeonato não espero nada mais do que uma vitória nem menos do que uma vitória contra os Chaves no jogo também vai ser difícil mas como são todos os jogos agora até ao fim do campeonato portanto acho que o Benfica vai ser campeão mantenho a minha convicção apesar de menos pontos na liderança agora acho que 7 ainda são suficientes e lá está se o Benfica perde dois jogos este ano no campeonato dá-me confiança para acreditar que seremos que seremos campeões não cheguei a dizer a mencionar este tempo todo mas obviamente todos parabéns ao Porto e acho que foi o justo vencedor apesar de algumas atitudes de alguns jogadores do Porto ali durante o jogo mas isso já seria o outro tanto muito bem Gila reclamado o Otávio sem dizer o nome do Otávio seguindo por acaso não mas já que trouxeste isso do nome só dava-me a lembrar daquele lance no final do Galinho em que manda manda a bola contra o António Silva para ganhar canto e depois fica ali em pica raça dragão Gila raça dragão vais-me dizer que vais-me dizer com o António Oliveira não ficou tudo irritado António Oliveira treinador de Curitiba é isso vais-me dizer que o António Silva não ficou todo irritado pois eu sei que ficou mas era um bocado despedido então voltou eu não gostava de ver um jogador bem ficar a fazer isso gostavas se a tua equipa ganhasse gostávamos gostávamos todos acredito mas não pronto seguinte vamos fechar aqui o capítulo clássico e vamos falar daquilo que interessa que é a luta pelo terceiro lugar que é isso que nos deixa colados à televisão porque o Braga decidiu disputar esse é que é o meu campeonato é a luta pelo terceiro lugar é pá sim porque uns quando estão em épocas em que não ganham nada e cujo troféu era aos quartos da Champions discutir o jogo com o Liverpool o outro troféu que ganharam foi ir ganhar a Alvalade pronto segundo alguns iluminados a mim isso eu gosto de ganhar aos rivais por respeito por história por é pá por todas as razões que envolvem uma rivalidade mas principalmente para contribuir para objetivos eu vou ter o maior gosto tem que ganhar ao Benfica quando eles vierem a Alvalade já campeões se tudo correr bem já beba desido cabelo pintado para amelharmos pontos para ver se ainda apanhamos o Braga e é exatamente isso que eu vos vou perguntar se bem que preferia ganhar a Liga Europa e já vamos ter o jogo com os Juventus Rocha vou começar por ti o Sporting hoje teve um jogo de hockey em que ganhou 4-3 ao Casa Pia e pude ir ver esse jogo ao estádio foi giro porque o Sporting ganhou e o Braga decidiu disputar 4 ao Estoril entretanto o Porto ganhou ao Benfica portanto o Sporting está a 5 do Braga e a 7 do Porto gostava de perguntar se a luta do 2º e do 3º lugares está aberta ou se achas que vai tudo acabar assim? pá, eu sinceramente acho que a do 2º não está acho que se o Porto escorregar do 2º é demasiado mal e acredito sinceramente que isso não vai acontecer quanto ao 3º lugar isso acho que está obviamente aberto embora a diferença do 3º para o 2º lugar seja inferior à diferença do 4º para o 3º acho que é muito mais provável o Braga escorregar e o Sporting conseguir alguma consistência ao longo da época que ainda falta isto obviamente é educando esse aspecto da Liga Europa que também pode ser importante mas eu devido muito com o Ana Marinho vir todas as suas difíceis para a Liga Europa e portanto não o fazendo tendo apostado também no campeonato e conseguir um apuramento para a Liga dos Campeões através do 3º lugar o Sporting hoje confesso não viu o jogo mas tendo em conta as peripécias em que marca um deixa-se empatar marca outro deixa-se empatar isto 3 vezes depois lá acaba por marcar o quarto mostra que ainda não é uma equipa muito segura de si própria isto já vamos na 27ª jornada e portanto já não deveria acontecer mas acontecendo o que interessa nestes momentos é que realmente conseguimos os 3 pontos e foi isso que o Sporting hoje conseguiu e vai ser muito isso eu acho que esta época principalmente vai ser muito mais jogo a jogo do que foi a época do campeonato do Sporting porque cada 3 pontos vão ser vão ser importantes e sempre na esperança de que o Braga ou o Porto escorreguem e portanto eu sinceramente acho que o Sporting ainda vai conseguir o 3º lugar acho que vai ser mesmo uma rasquinha e vai-se decidir em tudo nas últimas duas jornadas no máximo e volto a repetir acho que quanto ao 2º lugar acho que não vou dizer já está decidido porque ainda tenho esperanças mas acho que Benfica e Porto vão-se apurar diretamente para a Liga dos Campeões é o que eu posso dizer muito bem muito bem Gil mesma pergunta se está tudo desfechado ou se não está? obviamente não está faltam 7 jornadas para o fim do campeonato e ali a luta entre 2º, 3º e 4º parece-me estar bastante acesa também o Braga está logo ali à perna do Porto com menos 2 pontos depois uma distância de 5 para o Sporting apesar de eu achar que nos dois primeiros já não vai mexer muito ali entre o Benfica e o Porto nas duas primeiras posições acho que é mais ou menos seguro de se dizer depois o Braga se vai ficar em 3º ou em 4º que também envolve o Sporting obviamente eu não sei porque este ano acredito que o Braga vai ficar em 3º porque já é uma consistência muito grande de bons resultados de vitórias que têm vindo a acumular nos últimos jogos e não me parece que o Braga esteja a facilitar nem a dar tregos a essa luta aliás se calhar se perguntarem ao adepto o Bracairense neste momento o objetivo deles até ao 2º e se calhar acreditam mais que vão subir ao 2º do que perder o 3º é a minha opinião se calhar se perguntassem algum adepto do Braga mas o Sporting claro que é um adversário mais que habilitado a chegar ao 3º lugar também mas eu acho que o Sporting se calhar deveria concentrar-se mais na na Liga Europa nesta temporada porque está bem que o 3º dá para a eliminatória para a Champions o que também é importante mas já vi sinceramente já vi mais difícil o Sporting ganhar a Liga Europa já vi situação bem mais difícil não é que acredito que vai ganhar mas acho que tem algumas hipóteses e portanto deve apostar bastante na Liga Europa na Liga teve no último jogo até um jogo em atraso um empate com o Gil Vicente que o afastou um bocadinho mais da luta pelo 3º lugar teve agora este jogo que eu não vi não vi ao vídeo mas vi depois o resumo e pareceu equilibrado bastante equilibrado pronto acho que ajudou também o jogador do Casa Pia a ter sido expulso mas isso aí no Sporting não tem culpa nenhuma portanto é a ver acho que vai ser crucial as últimas 3 4 jornadas porque vai ser os jogos do Braga e do Sporting com o Benfica e dependendo do que o Benfica fizer eu espero que ganhe aos dois portanto que anule qualquer vantagem que pudesse dar a qualquer um deles mas acho que se vai também prender muito com esses jogos concordo eu acho que o Sporting ainda há de chegar ao terceiro lugar e o Porto mantém o segundo muito sinceramente porque o Braga está muito mais consistente este ano acho que sim já não tem competições europeias o que também nos pode dificultar a vida nós Sporting mas ainda acredito nisso porque lá está a questão de jogar na Comunifica nós também jogamos mas nós ainda assim jogamos em casa eles jogam fora e sinto que o Braga treme muito na luz e nos últimos anos acho que tem sido um bocadinho relaxes isso é pá vimos ali períodos muito conturbados de Jorge Jesus por exemplo nestas duas épocas em que ele voltou ao Benfica em que era uma goleada para a fotografia contra o Braga e depois era capaz de empatar contra um Portimanez ou contra os Chaves com muito respeito a essas equipas mas parecia que eram umas coisas lá muito para a fotografia e acho que o Braga vacilou um bocadinho aí se bem que na Padreira é uma história completamente diferente onde empata com o Sporting empata com o Porto e ganha o Benfica portanto acho que aí a história é outra se bem que acho que vai acontecer um destes que é ou Porto acaba em segundo Sporting em terceiro e o Braga em quarto ou o Sporting acaba em quarto e ganha a Liga Europa eu acho que um destes vai acontecer eu acho que não não vai existir aqui nenhum meio termo entre entre os dois sou sincero podem sempre acabar em quinto o Aroca a subir nós já tivemos uma conversa sobre isto quando ainda gravávamos em estúdios foi para aí há três meses eu se o Sporting ganhar a Liga Europa o Sporting até pode ir ao playoff de manutenção ganha o playoff desde que fique na primeira pode acabar em 16º e não descer desde que ganha a Liga Europa tudo bem tudo bem por mim vamos para o POT1 na Champions entra o dinheiro da Champions também tudo excelente portanto seguindo vou-vos pedir para falar de surpresas Alain desculpa lá deixa só mandar também esta que tu já mandaste demasiadas partes também tem de responder manda não achas que era importante eu sei que és tu o moderador mas não achas que era importante o Sporting ir à à conference para pela primeira vez uma equipa portuguesa fazer uma boa figura lá epá ó Gil sabes que eu quando jogo à seleção e quando discutimos o Martínez e tudo o que seja pá até sou bastante patriota quando metes o Sporting epá eu quero que o ranking se lixe com F muito sinceramente porque epá se o problema de fundo na Liga Portuguesa em não conseguir fazer boas exibições na conference eu acho que a culpa se existe esse problema a culpa não é do Sporting a culpa é de não haver direitos centralizados que não proporcionem uma maior competitividade e equipas que fazem boas épocas como o Gil Vicente possivelmente este ano ou o Aroca ou o Vitória não sei ainda bem quem é que vai parar naquele spot mas acho que há de ser o Aroca que depois chega à conference league aos playoffs de conference league e depois é o que é portanto depois é apanha às ex-alco-mar e leva 4 ou 5 e a culpa não é bem deles é porque não há recurso e porque normalmente quando fazem uma época sensação ou se vai embora o treinador ou metade do plantel ou os dois e depois não há fundos para repor a equipa minimamente ou para segurar as melhores estrelas portanto não Gil sendo que a responsabilidade não é do Sporting prefiro ir às Champions e tentar fazer uma gracinha tipo uns oitavos ou possivelmente uns quartos isto falando realisticamente e se não nos apanharem em sorteios como Clube Rouge Inter e Milans até rumo às finais e coisas desse género antes de tu rebatas tiveram um grupo com a melhor juventude sempre e com o melhor PSG sempre eu lembro-me está bem? eu lembro-me pronto e não nos esqueças que é o Bruce que está para dizer ao Porto está bem é o Bayern da Bélgica tudo bem pronto como eu estava a dizer a ser rudimenta interrompido vamos falar de surpresas um bocadinho posso falar eu primeiro da minha porque em termos de forma recente eu acho que vale a pena destacar o famalicão de João Pedro Sousa que regressou a Vila Nova aí há pouco tempo não sei bem qual a data sinceramente mas o famalicão vai em nono tem nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas e é das equipas aqui em melhor forma tirando o Vizela que vou deixar para um de vocês se calhar algum de vocês queira abordar mas também é uma excelente equipa para trazer para esta rubricazinha o famalicão epá porquê? porque para além de ser esse regresso bonito de um regresso a casa de João Pedro Sousa que é um treinador muito acarinhado pelos adeptos do clube para além de dar aqui o shoutout ao Jota e de tudo o que é o acompanhado do famalicão ser o feed do Twitter dele para além disto tudo também gostaria de destacar muito Ivan Reimer que tem sido um excelente jogador tem estado muito mais constante e um bocadinho mais livre de lesões do que teve por exemplo o ano passado se bem que era mais o problema da regularidade e este ano está a conseguir combater isso muito bem e dizer que está mais do que convidado para integrar o pontelo do Sporting para o próximo ano Gil uma equipa surpresa que não serve o Sport Lisboa e Benfica não percebia se o Sport Lisboa e Benfica e no primeiro lugar não devia ser surpresa em situação nenhuma mas pronto vou falar aqui do Aroca que se encontra neste momento em quinto lugar e que tem três vitórias aliás não tem nenhuma derrota nos últimos cinco jogos nomeadamente acho que são três vitórias e dois empates está a passar o momento de forma notável lá está está no quinto lugar não é por acaso e então acho que merece aqui este destaque com os jogadores que eu até aprecio o central o Apoco o ponta-de-lança deles também é bom o Morrica acho que é o Rafa Morrica qualquer coisa assim e o Antony também um extremo veloz não é o Antony do United obviamente mas é muito parecido no sentido de tipo de jogo para o que gosto bastante também do Antony portanto é o Aroca acho que é uma excelente equipa do nosso campeonato deste ano muito bem Rocha epá eu acho que vou ter de falar no Vizela embora também dar aqui só uma menção porque tendo em conta o início do campeonato eu sinceramente nunca achei o Vitória estivesse na luta pela Europa mas isso não deveria ser uma surpresa tendo em conta o clube que é mas quanto ao Vizela epá eu acho o principal aqui para mim a destacar foi é uma situação que nós já falámos por causa da troca treinador acho que a entrada do Tulipa foi bastante conturbada tendo em conta a história do treinador que estava a substituir que é a instituição a Álvaro Pacheco não é? exato acaba por ser uma instituição dizes-te muito bem era realmente uma coisa muito difícil de se fazer e eu acho que ele teve a firmeza necessária para que o Vizela ultrapassasse esse momento da melhor forma acho que conseguir estar neste momento embora a verdade seja um sétimo lugar não é algo assim extraordinário embora possa estar na luta pela pela Europa neste caso para a Conference League está apenas a seis pontos do Aroca tem ali entre o Aroca e eles o Vitória mas eu acho que é de louvar principalmente por esse aspecto acho que tanto o treinador como a equipa mostraram aos adeptos que apesar de muitos se calhar continuarem a não concordar a mudança foi para melhor ou pelo menos não para tão pior como muitos adeptos achavam que ia ser e eu acho que isso é sempre importante principalmente em clubes assim que não os três grandes que acaba por ser muito mais difícil de controlar esta revolta da massa adepta porque acho que os jogadores sentem muito mais foram os próprios apps do Vizela que invadiram o campo de treinos ou o que é que foi num treino aberto para reclamar com precisamente essa troca de treinador e portanto embora já tínhamos verificado que isso em clubes grandes também acontece de uma forma diferente seria muito difícil de acontecer numa situação destas e com a facilidade que aconteceu os elétrons entraram lá como entravam numa mercearia qualquer e portanto deixar aqui esse parabéns no fundo pronto o Rocha queria relembrar a toda a gente algo chete aconteceu pronto ok bem entretanto só mencionar aqui um bocadinho do que falaste sobre o Vizela porque acho que é muito importante dar aqui uma achega sobre uma coisa que o próprio Tulip disse aí há pouco tempo que foi uma das chaves para ele conseguir ter agora uma segunda metade de campeonato ou vá um pós período mundial tão bom ele disse mesmo que foi não abandonar e não romper radicalmente com ideias do Álvaro Pacheco ele próprio diz que é pá alterou-se muito pouco portanto é pá é ter os treinadores terem quase com uma humildade em perceber o que estava aqui antes de mim fez um bom trabalho a equipa estava bem rotinada vamos melhorar aquilo que dá para melhorar obviamente mas não vamos fazer aqui nenhuma revolução se o que estava antes está bom e até essa transição para os próprios atletas é muito boa e tirar o chapéu a Tulipa porque acho que é uma abordagem bastante saudável mas pronto passando agora para as rúbricas e o meu facto vai ser o Abel porque decidiu surpreender tudo e todos ao limpar mais um título pelo Palmeiras que foi bicampeão paulista e desde 1994 que não vencia dois campeonatos paulistas seguidos e o Abel assim conquistou o seu oitavo título ao serviço do Palmeiras em pá e três anos não estou em erro o que é muita fruta portanto duas Libertadores uma Recopa Sudamericana um Campeonato Brasileiro uma Copa do Brasil uma Supercopa e dois Campeonatos Paulistas e se eu já acho bastante complicado estar a parte de tudo o que é título que disputam no Brasil entre Recopas e pá aquilo é uma grande complicação e depois houve aí há dois anos um período de uma semana em que o Flamengo e o Fluminense o Flamengo e o Jorge Jesus ainda jogaram três vezes na mesma semana para três títulos diferentes portanto é difícil ir apanhando tudo o que se vai passando no Brasil e peço desculpa já pela minha ignorância mas Rocha o teu momento cultural bem o momento cultural não vai para algo a ver com com o futebol temos que seguir esta bolha de vez em quando vai para um filme que vai estrear este ano ainda penso que ainda não estreou que se chama Air e vai falar sobre o que vai falar vai estrear na quinta-feira meu menino quinta-feira Exatamente Obrigado Vai falar sobre basicamente a criação da marca de Jordan em parceria com a Nike uma criação que teve muita influência do fundador da Nike o Philip Knight já agora recomendo bastante lerem o livro o livro dele que é bastante interessante e basicamente é isso a marca Air de Jordan é provavelmente a mais a mais famosa da marca norte-americana o Jordan vai ganhar dinheiro através da Nike até ao fim dos seus dias nunca se esperou que os ténis que o mesmo fez na década de 80 ou 90 fins de 80 acho eu fossem a ultrapassar nem o 1 milhão e ao fim de um ano já tinha ultrapassado os 3 milhões portanto foi uma ascensão desta marca ou melhor desta parceria dentro de uma marca que ninguém estava à espera e portanto o filme também em si deve ser bastante interessante e agora passo para para o Gil para o comentário se não dá e não partas o quarto no processo certo então hoje vou trazer aqui uma situação que entristece um pouco o futebol e que é algo que deveríamos pensar e foi esta frase que eu encontrei obviamente não se tem a certeza se será verdade mas chora agora que o teu filho não vai nascer e para quem não está familiarizado com o caso foi uma situação que aconteceu entre o Federico Valverde do Real Madrid e o o Baena acho que é assim que ele se chama do do Vila Real em que o o Valverde agrediu o o Baena depois do jogo no autocarro supostamente por esta frase que lhe terá dito durante o jogo portanto qualquer coisa sobre o filho que não ia nascer porque naquela altura acho que o Valverde acreditava que a mulher tinha abortado era uma história assim um pouco complicada mas pelo visto o Baena disse-lhe isso obviamente eu não sei se isto é verdade só destacar Gil que falhou de só e uma coisa é que isto foi em jogos diferentes ou seja o Baena teria dito isso num jogo da taça aí há dois meses e o Real Madrid e o Vida Real jogaram agora outra vez com o Real a levar a escolata em casa e foi aí que ocorreu a tal agressão depois do jogo certo certo mas acho que também houve picardias e provocações também durante este jogo mas sim essa frase já tinha sido dita há mais tempo lá está eu não posso comentar muito sobre este tema porque não sei se foi mesmo isto que aconteceu acredito que será algo do género porque acho que nada outra coisa poderá levar um jogador a agredir outro já fora do Real levado fora do contexto do jogo é errado por parte do Valverde fazer isto mas se realmente o Baena também proferiu este comentário é gravíssimo ainda é mais grave para mim mas lá está queria só dar aqui a conhecer este caso não vou opinar muito cada um terá a sua opinião e acho que não é a situação certa para eu estar aqui a descer juízo de valor quer a um quer a outro porque não conheço a realidade dos factos muito bem Ministério Público muito bem portanto gostei do comentário eu trouxe este mas lá está como estávamos a dizer em off eu acho que o Mourinho a dar baile ao Cassano também tinha sido uma boa escolha esse é um grande momento é um grande e belo momento e epá eu sei que o Mourinho está numa altura de carreira onde se calhar está um bocadinho mais contido mas é bom quando ele ainda tem um daqueles relances como se tivesse menos de 20 anos e ainda vai trazendo aqui uns bate-bocas fixos como se estivesse a discutir com o Guardiola mas bem muito obrigado por terem ouvido vão acompanhando tudo aquilo que o rebranding do 78 implica nós vamos estar aqui semana após semana e não se esqueçam de ouvir também se calhar agora como publicámos no fim de semana de Páscoa também vos pode ter escapado mas os Europa-aparencas de quem ainda está na Europa Rocha portanto no sábado saiu a conversa do Gil com o Nima Taval sobre o Benfica Inter e hoje grande conversa grande conversa grande Nima vão lá ouvir que valeu a pena ficou e hoje domingo que é quando estamos a gravar ontem segunda-feira que é quando isto vai sair saiu uma conversa minha com o Carlo Garganese do Italian Football Podcast que onde também está o Nima mas que o Carlo é um adepto das Juventus e fala a pessoa do Sporting dos Juventus e pá um conteúdo muito porreiro como sempre vão seguindo também as novas iniciativas do 78 novas newsletters novos podcasts há de sair um podcast meu com o Pinheiro e com o Jota lá para sexta-feira desta semana se não me engano o tema antes de cobrir o nome antes de cobrir mas digo-vos já que o nome é das melhores coisas com a qual eu já me deparei neste projeto Modesto e à parte acho que o meu melhor contributo para este projeto de 3 anos foi mesmo este nome esqueçam de lá todos os episódios que temos para aqui e se dou a Gil que ele depois fica com uma vazófia gigante e pronto dou-te esse mérito portanto muito obrigado por terem ouvido e até à próxima o tempo em atos ou ou Vai embora Cristiano Ronaldo, mete, 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 mete o gol, 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 gol. Balotelli, Aguero! Passa a bola para Portugal, vai, 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 chuta, 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 chuta! GOOOOOO!